. 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 Tu sonhaste com o jumento, foi? Tu sonhaste com o jumento, foi? Tu sonhaste com o jumento, foi? Corre me atrás de ele. Tu sonhaste com o jumento e corre me atrás de tu, foi? O jumento? Jumento! Corre me atrás de tu. Melissa, não tem pelota, é pequena, tu é mulher e Bento é homem. E Bento é homem. Bento é homem e tu é mulher. Por que? Ela, 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 ela. O sapatão foi? E a primeira que o sapatão... O sapatão foi?